Boa noite, tio Chico. Oi, Nacílio. Chegando agora aqui do trabalho, chegando agora na live, já no finalzinho. A minha pergunta é sobre a BID. Ela está investindo aí forte no Brasil, principalmente na Bahia. E é interessante que ela vai atuar, por enquanto, com carros, caminhões e ônibus. E eu vi que ela está testando aí um protótipo de moto também, elétrica. Eu vi. E se ela lançar, trouxer para o Brasil, vai ser a única montadora que eu conheço que atua nos quatro segmentos, moto, carro, caminhões e ônibus. Eu acho que isso é o grande diferencial, acho que até traz confiança mais para o consumidor de que a marca não vai embora como as outras. Com certeza. O que é que você tem a comentar sobre aí? E qual desses quatro nichos você acha que ela vai ganhar notoriedade primeiro? Vai chegar tipo uma quinta colocação que ainda é muito distante, né? Mas o que é que você acha? Abraço. Carros, carros, eles já estão... Cara, eu estou interessado no Dolphin, né? Não vou comprar esse carro tão cedo, porque eu estou com outros planos. Plano de outras coisas mais importantes do que carro. Mas o Dolphin, na minha opinião, se eu tivesse condição, eu já tinha comprado. Eu já tinha abandonado o carro combustão. Porque eu estou acompanhando Primo Alto, Primo Alto, é um canal desse aí. Ele comprou, ele tinha um Corolla e vendeu um Corolla, tá? Corolla, bom. Vendeu, pegou um Dolphin. Cara, ele está fazendo vários vídeos. Já fez vídeo viajando de São José do Rio Preto até São Paulo, da quase 400km. Da 400km, ele fez essa viagem com a família, família toda, com o carro. Mostrando os postos, né? Os eletropostos. Cara, conteúdo excepcional aqui no YouTube. E só me comprovando que o carro tem alta qualidade. Fora a questão das baterias, a BYD, ela é independente. Ela fabrica todo o seu carro, das baterias até a estrutura. Chip, tudo. Ela não precisa de ninguém. E por isso que eles conseguem preço competitivo. Esse é um diferencial. As baterias são as mais confiáveis do mercado, são as melhores. Inclusive, confiáveis em relação à segurança, porque já foi comprovado que são baterias que, mesmo perfuradas, elas não incendeiam. E, realmente, eles conseguiram uma leveza no carro com a quantidade de células. É impressionante, gente, a qualidade desse veículo. Outra coisa que eu vi também, eu vi vários conteúdos sobre o Dolphin. E vários canais mostrando o acabamento do carro, sem problemas de encaixe. Ou seja, quando você vê as distâncias da porta com a chaparia, é a mesma em todo o carro. E ele fez isso. É um cara bem criterioso. Um outro canal que eu estava vendo. E ele mostrando... E esse foi um outro canal, eu peço desculpas, foi um outro canal espetacular, que o cara levantou o carro. Ele mostrou todos os detalhes. Ele levou na oficina, levantou o carro e mostrou como é embaixo do carro. Mostrou tudo. Como é embaixo do carro. Cada item de freio, suspensão, tudo que vocês imaginarem, ele mostrou. Abriu o cofre, mostrou por baixo do carro. E ele mostrou o acabamento, o alinhamento de porta. Ele vai do início até todo o carro. Todo o carro, ele é bem alinhado. E a gente está falando de um carro de alta produção. São muitos carros. E eles conseguiram fazer isso. Então, me impressionou a BYD. Me impressionou. Se eles conseguirem continuar com um padrão desse, fabricando aqui no Brasil, vai ficar difícil para as montadoras que hoje estão, se elas não evoluírem. A GM acabou de anunciar um carro lá na China, para brigar com o Dolphin. Acabou de anunciar, tá? Um carro que vai ter a mesma autonomia e os mesmos itens, mas barato. Mas na China, não no Brasil. Então, se a GM, a Fox e as outras não acordarem no Brasil, eles vão perder mercado e concorrência é o que faz o mercado acordar. Foi assim quando a Hyundai lançou a HB20. A Volkswagen acordou. Quer dizer, não acordou. Perdeu. Mas a GM acordou. A Stellantis acordou. Então, só assim é que a indústria acorda. Não será diferente com motos. Ainda aposto que se a BYD trouxer uma moto elétrica, seja qualquer modelo. O modelo que eles têm hoje é um modelo que é um scooter. Mas só pelo fato de eles botarem um scooter aqui no mercado, se venderem no preço bom e eles vão avançar nos carros, isso vai incomodar a Honda, isso vai incomodar a Yamaha e vai desbancar várias outras marcas menores. Porque, repito, a BYD ela produz tudo. Ela faz tudo. Bateria, chip, tudo. Ela faz tudo. Então, vai gerar um desbalanço muito bom pra gente. Então, eu quero é ver o oco. Eu quero é ver o oco. Eu sei que a BYD está no setor de ônibus, em Campinas. Tem uma fábrica, uma montadora, enfim. Em Campinas, que também... Só que isso não gera uma impressão imediata do consumidor. Porque é ônibus, às vezes o cara não percebe. Por mais que seja um transporte público ou de veículos pesados, mas carro sim. Porque gera mais conteúdo, tem produtor de conteúdo, isso gera publicidade. Então, eu vejo como algo muito positivo e que assuste as montadoras. Todas elas fiquem bastante assustadas. E que venham mais concorrentes. Tem muita indiana aí, tá? Tem muita empresa indiana lá com veículo elétrico doidinha pra vir pro Brasil. E virá. Então, todas essas empresas que aqui ficaram num mar de tranquilidade por décadas, se elas não se movimentarem, não colocar preço competitivo, baixar margem de lucro, colocar pra girar veículo bom, elas vão embora. Vão fazer birra, como a Volkswagen está fazendo. Vão fazer birrinha, vão ameaçar ir embora. Mas, da mesma forma que uma quer ir embora, tem duas, três querendo vir pra cá. Como a Ford foi embora, a BYD chegou, vai tomar conta do pedaço. E tá tudo certo, Ford. Vai vender carro lá pros americanos. Então, que venham outras? Tudo bem. Somos um país subdesenvolvido, emergente, o que quer que seja. Então, que venham empresas de países que querem crescer com a gente dos BRICS, né? Então, bora. Vamos fazer nossa força juntos. A gente consumindo os carros do BRICS e essas empresas europeias e norte-americanas que não quiserem ficar aqui que vão embora. Daqui. Legenda Adriana Zanotto